Tá bagunçando minha vida, fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo, mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada, tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente, pra explodir no peito amor e paixão Paixão quando explode é um mistério, mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo, esperando um beijo pra desabar Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, o povo apavora, bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, o povo apavora, bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Tá andando em minha estrada, tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente, pra explodir no peito amor e paixão Paixão quando explode é um mistério, mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo, esperando um beijo pra desabar Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, o povo apavora, bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, o povo apavora, bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Pra valer